Mas seu filho é vagabundo? Ele tem passagem? Não, pai, meu filho é trabalhador. Ué, seu filho... Seu filho queria lhe roubar da herança de alguma coisa? Não, pai, meu filho todo mês bota metade do salário em minha mão. É, é. Eu digo, mas só o que aconteceu, pai? Me explique direito, você também, eu dou o que eu quiser, opa. Não é isso? Puta porra. Pensando direito agora é exatamente isso aí, o cara tá na ponta, ele que decide. Você prefere ter um cassino ou ser um grande jogador do cassino? Ter um cassino, né? Ter um cassino. Você já imaginou, se você tem um cassino, e além de você ter o cassino, você sabe quais são as pessoas que vão ganhar ou perder, e você pode shortar ou fazer um long, ser sócio dessas pessoas ou apostar na derrota ou na vitória deles. É isso que o governo faz. Ele não sabe que empresas vão se lascar antes, os políticos, Zélia, a família de Zélia, todo mundo ligado à Zélia, não sacou o dinheiro antes do congelamento, você nem lembra disso, né, velho? Você nem sabe quem é Zélia, né? Não, mano. Cadê? É Ringo? Está? Não? Como é o nome do brother? Não é Ringo, nem John, nem Paul, como é? É Paul. O quê? Paul McCartney, né, não é isso? Esse foi o que não foi assassinado, não é isso ou não? Paul McCartney não é de boa, que não era viado, inclusive, não é isso ou não? Esse foi o bom, né, Paul? Nada de viado, nem assassinado na rua, saciseiro, nem viado, não é isso ou não? O quê? Subiu mil sats aqui. O quê? Chegou mil sats, mas o cara só mandou... Só doação, sem pergunta nenhuma. Muito obrigado, irmão. Não mandou pergunta, mas obrigado. Posso me fazer uma pergunta no lugar dele? Faça. Você preferia ser ladrão ou viado? Mas em qual sentido? Você preferia, se não tivesse jeito, se fosse morrer mesmo, se tivesse... Não, eu vou morrer de qualquer jeito. Não, e você é obrigado a virar viado ou a roubar? Ou você rouba ou vai ter que dar pra galera dois anos na cadeia? O quê que você preferia? Virar ladrão ou viado? Ladrão. Ladrão. E seu filho, você preferia que fosse ladrão ou viado? Mas meu filho, antes dos dezoito ou depois dos dezoito? É, aí tá vendo você que foi a questão que eu tava falando nisso? Depois dos dezoito ele fala o que ele quiser. É isso, mas antes... Enquanto ele estiver morando comigo, aí eu tenho que dar um jeito de ele tentar... E você preferia que ele fosse ladrão antes dos dezoito? Não, antes dos dezoito? É uma pergunta complicada. Se ele quiser dar um dado, é dele, não é isso ou não? É dele. Ou não? É, é dele. Nem de sua casa vai dizer que não, né? Pelo menos isso, né? Você não assistiu o Redcast? Eu vou contar uma história que eu contei no Redcast. Conte. De o que aconteceu, inclusive aqui pertinho, velho. O município aqui pertinho. O cara espancou a mãe, eu dei razão ao cara, velho. Você já viu isso? Quebrou a boca da mãe, quebrou o dente da frente da mãe. Eu paguei pau pro cara. Aí eu disse, rapaz, eu fazia a mesma coisa na situação do cara. Como assim o cara quebrou a... Me chamaram dando os materiais, eu sou perigo do criminal, eu faço local de crime. Aí, chegou a ligação lá. Aí eu, mas a senhora... O lugar horrível, nem chegava a carro, o meio do mato. Eu disse, rapaz, eu preciso que a senhora me diga exatamente o que aconteceu. Se tem sangue aí e tal. Porque se eu precisar de algum equipamento, até uma pipeta ou suave, não vai ter condição de eu voltar pra depois passar aí de novo. E conte exatamente o que aconteceu aí. Ela, foi meu filho. Eu digo, seu filho como? Ela, não, pai, meu filho me quebrou a minha boca, quebrou tudo dentro de casa e tal. Eu digo, mas seu filho é vagabundo? Ele tem passagem? Não, pai, meu filho é trabalhador. Eu digo, ué, seu filho... Seu filho queria lhe roubar da herança de alguma coisa? Não, pai, meu filho todo mês bota metade do salário em minha mão. É, eu digo, mas só o que aconteceu, rapaz? Me explique direito, você também, eu dou o que eu quiser. Opa, não é isso? Puta porra. Eu digo, mas rapaz, seu filho lhe come, que conversa é essa, não é isso? Você também, eu dou o que eu quiser. Ela, não, rapaz. É que o pai dele morreu. Não, da Covid. E não recebi meu INSS ainda. E ele não me dava dinheiro o suficiente. Eu fui forçado a fazer um programa aqui. E ele alterou. E veio pra cima de mim do cara. E quebrou tudo. E eu digo, é Maria da Penha, sei lá o que. Eu digo, beleza, eu tô indo pra aí. Aí eu fui lá, tirei foto e tal, não sei o que. Aí ela queria ainda que prendesse o cara. Eu quero que flagrantei ele, ele tá ali na casa da avó dele. Não disse a minha mãe, né? Falou a avó dele, por quê? Não é isso? Aí eu fui lá na casa da veia, a veia veio. Porque ninguém ia dar pau na veia, não é isso ou não? Ia sair metendo o pé na porta da casa da veia, não é isso ou não? Aí eu cheguei pra veia e disse, o que aconteceu aqui? Aí ela falou assim, é minha filha. É uma vagabunda. Alguém tinha que dar uma lição nessa vagabunda, mas eu sei que é errado ele ter sido ele, não é isso ou não? É, pô, o filho é foda. Sim, mas na cama de papai, sua mãe querendo se prostituir por 50 contos, você ia dizer o que a ela? Aí eu chamei, pode trazer o cara aqui que eu não vou dar flagrante nele não, só quero ouvir o que ele tem a dizer. Aí ele falou pra mim assim, eu disse a ela que ela podia dar onde ela quisesse, mas a casa de meu pai também é minha, que eu sou herdeiro. Que ela fosse dar a casa do caralho ali não, não é isso? Caralho. Ou não? Ele tá errado? O quê? Não. O quê? Aí ela veio pra cima, o cara foi pra cima, ele saiu na mão, a mulher pegou o pau e foi pra cá, aí ele segurou o pau. Na hora de tomar, ela folgou a mão e entrou na boca dela e quebrou a boca da veia. Ah, então quebrou, ele tentando tomar... Tomar o pau que ela tava dando nele, o quê? Entendi. Aí ele pegou e segurou e fez isso aqui pra ela tomar o pau e veio na boca da mulher e quebrou o dente dela e a boca... Quebrou aqui a boca da mulher e partiu os dentes da frente. Caralho, velho. Eu digo, ué, velho, rapaz, eu acho que você tem que dar muita graça a Deus que você não tomou um flagrante. Se fosse a PM aqui, podia não ter essa conversa, não é isso ou não? Hein? É. Podia não ter essa sensibilidade e a sua boquinha já ia chegar na delegacia, não é isso ou não? É. O quê? E quem chega aqui e bate na mãe lá... E vem cá? E aconteceu o quê? Não, e quando ele saísse da cadeia, todo fudido depois, alguém ia contratar, você ia contratar um espancador de mãe, ex-presidiário? Não. Acabou com a vida. Ele ia morrer ou virar bandido. Exato. Pois é. Foi o que eu tô falando. Aí eu fui lá e falei, ah, mas a PM é o braço armado do governo. Rapaz, essa galera que diz isso, geralmente é o primeiro a chamar a PM, não é isso? É. Essa galera... Desmilitarização, desmitar... Porra! Desmilitarização. Desmilitarização da polícia é desmoralização da polícia. A PM ganha menos e dá mais rendimento que a civil, exatamente porque ela é militarizada. Porque tem disciplina naquela bagunça. Desmilitarizar vai facilitar. Traveco... Não, não pode dizer. Travesti. Travesti pode dizer, não é isso? Mano, pode falar o que você quiser. Travesti, mulher... Rapaz, você acha que não diminui? A qualidade da tropa, você empurrar a mulher com o teste físico 20 vezes mais fácil? O teste físico da mulher, ela não recebe o mesmo salário, a mesma atribuição? Como é que o teste físico é 20 vezes mais fácil, bicho? Uma pessoa dessa que tem condição de estar ali? Se você tá vendo uma pessoa que não tem condição de estar ali, tá em chefia, tá recebendo mais que você, tem algum motivo pra você fazer o negócio certo? O segredo de qualquer tropa de elite na história da humanidade é a eliminação das pessoas que não são de elite, né? Isso que tinha lá, né? Seu lugar, né? Aqui, 09, né? Isso, isso. Hein? Pede pra sair. Como é que se faz? Ele não ensinava nada ali. Aquela seleção ali não ensinava nada o cara não, rapaz. Ali era só uma peneira. Você acha que escolinha de futebol ensina alguma coisa aos guris? Hein? Você acha que esse time de base escolhe alguma coisa... Você ensina coisa da vida do guri. Não cheira de cocaína. Exato. O que é isso? Que não adianta, mas pelo menos você diz, né? Isso ou não? Hein? É. É exatamente isso, cara. O caminho é esse aqui, ó. Não vá pra aquele ali, senão você vai acabar de uma forma errada na vida. Não vá, não é isso? Você tá vendo o Robinho quase... Você quer ser Robinho? Não. Você quer ser o Daniel Alves, não é isso? Piorou. Hein? Por mim se fode os dois. Já falei, já. Rapaz, eu tenho pena dos caras, velho. Eles são vítimas, velho. Se você fosse estuprado, você ia voltar pra dançar e beber no mesmo lugar dois dias depois? A mulher voltou. A mulher voltou no mesmo lugar pra beber e tal. A mulher segurou a mão do cara e puxou pra dentro do banheiro masculino, bicho. Isso é estupro? Na minha época, quando eu fiz faculdade, se a mulher entrasse no quarto do homem, era concordância tácita. A mulher fosse pro motel com o homem, já concordou. Como é que entrou no motel e disse que não vai dar? Ela tá ali pra quê? Quem foi que pagou? Você entrou num lugar que você tá bebendo de graça, você vai pagar como, velho? Você fica... Tem outros machos que pagam a sua bebida? Os caras ficam levando você pra essa noitada, pagando tudo pra você? A troco de nada? Ah, pra mim não. Não, no final você vai ter que pagar, né? Alguma coisa. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro, meu irmão. O resto você vai pagar com sua honra, sua dignidade, seu tempo de vida, amor, não é isso ou não? É. A mulher pagou... Ela pagou a conta ou não pagou? Ela tinha como pagar a conta, então ela ia pagar como aquilo ali? Isso pra mim é uma relação de prostituição clara, expressa, não é não? É. Você tá consumindo em um lugar que você não tem como pagar? Você é uma prostituta ou não é? Como é que você pretende pagar isso? Mas nos dois casos... Não, no caso do Robinho, que a mulher não tinha nem no bolso o dinheiro pra pagar o que ela tava consumindo, não é isso? Ué, de fato. Robinho disse, tem na gravação de Robinho, ele dizendo que nem tocou a mão na mulher, que ela veio por debaixo na mesa e botou a boca, vem cá, se tá todo mundo bebendo, não tem senhora de eu tô bêbado. Todo mundo bebeu igual, não é isso ou não? Ué. A princípio, né? A princípio. Se todo mundo tá bebendo ali, todo mundo tá bêbado, todo mundo tá no mesmo nível alcoólico. Tem estupro, o cara não toca a mão na mulher? Ela vem e ela mesma abre o zíper e bota na boca, esse é estupro? E o outro cara, rapaz, o Daniel Alves, foi comprovado, ele passou 7 minutos e 40 segundos no banheiro. Inclusive, a mulher alega que ainda fez um boquete antes. Como é que o cara estuprou a mulher de 70 quilos, velho, e em 3, 4 minutos vai sem deixar uma marca? Hein? É, é complicado. É, eu acho que o Daniel Alves deve ser melhor de jiu-jitsu do que o próprio Helio Grace, né? É. Hein? Esse cara deve ter alguma chave, alguma coisa que ninguém nunca mais... Que eu mesmo, ninguém nunca descobriu na história do jiu-jitsu a chave de abrir perna, né? Hein? Sem, sem dar, sem, sem, como é, sem a hematoma, né? Hein? Aí não dá, não. Ele deve ser bom de hipnose, é capaz, deve ser hipnose também, a técnica dele, né? Hein? Porra. Basicamente, eu não acompanho o caso. E também não sou de falar muito dessas coisas, entendeu? É, mas assim, o que você falou aí, criança, idoso e animal, eu não gosto nem de ver. Se eu ver alguém maltratando essas paradas assim, eu já fico já nervoso, já. A vontade é de... É, o animalismo, esse negócio de leis defendendo animais, isso é satânico. No primeiro livro da Bíblia, Deus ordena, reine soberano sobre eles, eles existem para te servir. Esse é o de gente ficar querendo botar hospital veterinário, cada centavo colocado em hospital veterinário, é um centavo a menos em um hospital de criança, não é isso? Você quer defender o animal, você tem que defender com o seu dinheiro. Defender com dinheiro público é você realmente servir o satanás. Qualquer pessoa que dá qualquer coisa a um animal, que poderia ser dada a outra pessoa, eu acho que está servindo a satanás. Os animais existem para não servir. Esse planeta, todos os animais que existem no mundo não valem uma alma para Deus. Esse mundo, tudo que existe nesse mundo não vale uma alma para Deus. De animal? De tudo, todas as coisas, ouro, prata, dos planetas, do universo. Uma alma vale mais do que tudo isso. Deus pode fazer de novo isso assim, não é isso? Pode.